Música Bom dia, está no ar o programa Extra Classe TV, o programa do SintiRN em defesa da educação pública. Estamos veiculando os nossos programas especiais de férias. Hoje, a nossa convidada é a presidenta estadual da CUT-RN, Eliane Bandeira, que vai conversar sobre o papel dessa central de trabalhadores que tem uma história de defesa da classe trabalhadora em todo o Brasil. Não é isso, Eliane? Bom dia. Bom dia, Leilton. Bom dia, ouvintes do programa Extra Classe. Então, a CUT é a central que congrega a maioria dos sindicatos dos trabalhadores do Brasil, é isso? É isso. A CUT é a maior central de trabalhadores do Brasil e a terceira da América Latina. Então, a Central Única dos Trabalhadores é a central que tem um histórico de organização da luta dos trabalhadores. E hoje, Leilton, acho que em especial a CUT tem avançado. Porque, além de a gente estar no dia a dia do trabalhador organizando essa pauta, a gente hoje tem uma responsabilidade bem maior. Você sabe que hoje o movimento sindical vai para além da pauta corporativa. Então, a Central Única hoje é uma central que tem liderado esses processos de mobilização que a gente tem tido nesse país inteiro. Tem buscado, no seu dia a dia, a construção dessa luta com as outras centrais, porque a gente compreende que é importante a unidade na luta. A gente só vai conseguir avançar se a gente conseguir a unidade. tem incorporado a direção da Frente Brasil Popular, que é uma frente que se organizou em defesa do Estado Democrático de Direito, que hoje tem muito claro qual é o seu papel, que é da organização da luta. E é nesse momento que a sociedade se viu organizada, que os movimentos sociais se juntam à classe trabalhadora para garantir que os direitos conquistados durante décadas, e diga-se de passagem, direitos que foram conquistados com a luta, em especial a luta da Central Única dos Trabalhadores, que estão em risco. E hoje a gente tem a CUT como protagonista nessas ações. A CUT tem liderado em todo o país esse processo de mobilização contra a retirada de direitos da classe trabalhadora. É tanto que um dos nossos lemas hoje é exatamente nenhum direito a menos. Porque a gente compreende, Leilton, que direito a gente não retira, a gente amplia. E acho que uma das coisas hoje que ingesta um pouco a gente, e a gente fez um pouco essa avaliação agora no final do ano, é que hoje a gente era para estar em uma pauta de avanços dos nossos direitos. E nós estamos no dia a dia na construção da luta para que sejam garantidos esses direitos. O que é uma Central de Trabalhadores? Leilton, a Central de Trabalhadores, dentro do organograma, da organização sindical, digamos que é aquela entidade onde está debaixo daquele guarda-chuva todas as outras organizações sindicais. Explicando melhor, nós temos a Central, as confederações, as federações e os sindicatos. A Central, ela agrega a pauta, a reivindicação e a organização da luta de todos os trabalhadores. Enquanto as confederações, as federações e os sindicatos, eles são orgânicos de categoria, a Central, ela abrange todas as categorias. Então, assim, a Central Única dos Trabalhadores é aquela central que encaminha a luta geral dos trabalhadores, e que fortalece as suas entidades filiadas, as confederações, as federações, os sindicatos. Ok, vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Chaclasse TV. O SintiRN está presente através do site. O site do SintiRN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o programa Extra Classe TV especial de férias. Hoje entrevistando a presidenta estadual da CUT, professora Eliane Bandeira. Eliane, os trabalhadores, eles podem perceber ação direta da central nas suas conquistas pessoais. Claro, Leilton. E em especial para os trabalhadores em educação. A CUT hoje tem no seu plano de lutas para este ano a garantia dos direitos. Nós não vamos aceitar que nenhum direito seja retirado. A CUT tem muito claro a luta em defesa do ensino médio. Essa reforma que o governo está trazendo, iludindo os cidadãos, querendo que a gente pague uma conta que não é nossa. E essa reformulação do ensino médio, ela só vem reforçar a precarização do ensino, ela só vem dificultar mais ainda a vida do trabalhador em educação. Então, nós também temos muito claro hoje, Leilton, que a CUT precisa estar à frente dessa luta contra essa medida provisória de reformulação do ensino médio, que não foi discutida com suas bases, que veio de cima para baixo. Nós não vamos aceitar. Entre essas, Leilton, acho que uma das reformas que está aí proposta por esse governo, que é a reforma da Previdência, que traz sérios danos à classe trabalhadora, igual a homens e mulheres, aumenta o tempo de serviço para 49 anos, a idade mínima de 65 anos. Leilton, você imagine um professor numa sala de aula com 65 anos, tendo que conviver com crianças, com adolescentes, cheio de energia, enquanto que você sabe que nessa idade a gente já tem várias dificuldades, até mesmo de falar, de andar. Então, assim, é uma PEC, que a gente tem chamado PEC da morte, que é maléfica, que só vai trazer prejuízo para a classe trabalhadora. E também, Leilton, nós temos uma luta da mulher, que é histórica, que nos diferencia na questão da aposentadoria. A mulher tinha uma redução de 5 anos, hoje, igualha, 65 anos, o mesmo tempo de serviço do homem e mulher. Então, assim, são conquistas históricas de segmentos da sociedade, da classe trabalhadora, do trabalhador em educação, que estão em jogo. E a CUT tem muito claro qual é o seu papel. E a CUT tem muito claro qual é o seu lado. O seu lado, Leilton, é o lado da classe trabalhadora, é da defesa desses direitos. E para isso, nós vamos estar somando forças. E aí, como eu já falei, hoje, nós temos, como palavra de ordem na Central Única dos Trabalhadores, unidade e resistência. Unidade, porque a gente precisa estar procurando as outras centrais para construir juntos essa luta, que não vai ser uma luta fácil. O SINTE-RN e a CUT atuam muito de forma irmanada, não é isso? Com certeza, Leilton. Nós sempre estamos em sintonia. O SINTE tem participado. Você sabe que em 2016, a CUT foi protagonista da luta. Tivemos vários atos de massa e o SINTE esteve presente, o trabalhador esteve presente. Tivemos alguns momentos de paralisação que a gente passou o ano inteiro trabalhando, que é os esquentas para a greve geral, que futuramente, nesse primeiro semestre ainda, de 2017, nós vamos estar chamando uma greve geral. Então, o SINTE tem estado junto com a CUT, temos caminhado juntos, reivindicando, em especial, a luta dos trabalhadores em educação, mas compreendendo que nesse momento, Leilton, a gente precisa de unidade, porque não é só o trabalhador em educação que vai estar perdendo. São todos os trabalhadores. Então, assim, SINTE, CUT e todos os seus sindicatos filiados têm essa compreensão de unidade, de resistência e de luta. Ok. Vamos para mais um rápido intervalo. Voltamos já com o programa estadual do SINTE. O SINTE-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINTE-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com o programa Extra Classe TV Especial de Férias. Hoje, entrevistando a presidenta estadual da CUT-RN, professora Eliane Bandeira. Eliane, continuando aí essa aula que você está dando aqui para a gente sobre a CUT, Os adversários, sobretudo, costumam dizer que a CUT tem um posicionamento partidário. Como é que você avalia aí essa acusação? Leilton, cada um diz aquilo que acha que é conveniente dizer, né? Mas isso não confere, né? Você sabe que a luta, a organização da luta, nós fizemos durante todos os governos, né? Então, sindicatos, centrais, federações, confederações, nós somos apartidárias. Os dirigentes podem até ter as suas preferências partidárias, o que é normal, o que é natural e o que é legítimo. Todo mundo tem. Mas nós nunca deixamos que a nossa ideologia política, ela interferisse na nossa organização da luta do trabalhador. A CUT não tem um histórico, Leilton, de ter vendido direitos a governo nenhum, seja ele de direita ou de esquerda. Nós sempre estivemos nas ruas, claro, em alguns momentos, mas em outros menos, porque nós tivemos, na verdade, Leilton, 13 anos de avanços. A gente não pode negar que a classe trabalhadora, nos últimos 13 anos, teve ganho real de salário mínimo. A classe trabalhadora, em especial, o trabalhador em educação, nós tínhamos algumas lutas, bandeiras históricas de luta, e uma delas era o piso nacional salarial, nós conseguimos avançar, entre outros, Leilton. Então, assim, se a gente estava ganhando, era natural que a organização da luta, as ruas, não tivesse tanta movimentação. Mas a CUT, ela nunca esteve ausente das ruas, ela nunca vendeu nenhum direito de trabalhador, porque a gente compreende que o nosso papel, o papel do movimento sindical, o papel da Central Única dos Trabalhadores é organizar a luta dos trabalhadores em defesa dos seus direitos e, claro, buscando também avanços. Infelizmente, nós estamos, nesse momento, num processo de defesa, mas nós sempre estivemos na rua organizando o avanço de direitos da classe trabalhadora. Uma entidade de luta dos trabalhadores, ela sempre atua com o trabalhador, precisa dessa participação do trabalhador. Qual é o papel do profissional da educação, qual é o papel do trabalhador na conquista desses direitos novos e até na conservação desses direitos que agora estão sob ameaça? Olha, Leilton, não só do trabalhador em educação, mas de todo trabalhador. Eu acho que, em especial, o trabalhador em educação tem um papel fundamental. Ele é formador de opinião. Então, ele precisa estar fazendo esse debate, essa discussão na sua sala de aula, apesar de a gente hoje ter propostas de não se poder mais discutir política. O que mostra o poder desse profissional. Tanto é que se tem medo da ação dele. Se tem medo da ação dele. Então, eu sempre digo que uma das classes que nós temos com maior poder de mobilização, de organização, de estar trabalhando a sociedade é o trabalhador em educação. E, nesse momento, o trabalhador em educação é fundamental para a organização dessa luta. Ele precisa estar no dia a dia na sua escola, conversando com o seu aluno, com o pai do seu aluno, com o seu colega, porque, às vezes, o próprio colega de trabalho não compreendeu ainda o que significa esse momento, o que está em jogo. um pouco, porque a gente escuta muito o que a mídia golpista coloca, não fazemos uma avaliação do que realmente está por trás dos fatos. E aí, assim, o trabalhador em educação, mais do que nunca, tem um papel fundamental de debate e discussão sobre o momento político que nós vivemos nesse país, onde muita coisa está em jogo, a nossa própria sobrevivência enquanto trabalhador. Ok, nós conversamos com a presidenta estadual da CUT, professora Eliane Bandeira. Eliane, muito obrigado por sua participação. Leilton, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui dialogando com os trabalhadores em educação e aproveito esse momento, Leilton, também para convocar todas as centrais para se unir à CUT, para que realmente a gente consiga construir ainda nesse primeiro semestre de 2017 uma greve geral onde os trabalhadores deixem claro para esse governo golpista que não vamos aceitar que os direitos da classe trabalhadora sejam retirados, que não vamos aceitar que conquistas históricas nossas que não foram dadas por nenhum governo, por ninguém, foram todas frutos de luta, sejam retirados. Ok, e o programa Esta Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana com mais um programa especial de férias. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho